O ex-ministro Ciro Gomes continua com seus ataques, espalhando ódio e ofensas. O motivo da irritação agora é que ele não gostou das reações a uma declaração que o próprio Ciro colocou em suas redes sociais, criticando mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro. A fala foi a seguinte, mais de 100 dias sem ministro da Saúde, 116.964 brasileiros mortos e 3,6 milhões de infectados pelo coronavírus. A irresponsabilidade do Bolsonaro está transformando o nosso país no epicentro da pandemia, genocídio. Um dos alvos do ódio de Ciro agora foi o nosso querido Augusto Nunes. Ele disse, inclusive, Augusto, que você vai acabar na cadeia junto com o Bolsonaro. Está aí na tela o tweet do Ciro, Augusto. Olha, o Ciro Gomes, ele realmente não me conhece, né? Porque senão ele evitaria me dar um... Minha família, devolver a esse prazer que eu tenho quando eu vejo que ele teve outro xilique. Porque aí aparece o verdadeiro Ciro Gomes. É isso aí, o Ciro. E ele acha que ele provoca medo em alguém ainda. É o coronel de Sobral. Vamos começar com a origem do comentário dele para mostrar que o Ciro Gomes... Eu não falo fake news, não. Ele é mentiroso. Mentiroso. Eu soltei uma nota, um comentário, uma coluna, dizendo o seguinte. Que o Ciro Gomes, que a situação em Sobral, aconselhava o Ciro Gomes a tomar cuidado com declarações sobre o comportamento do Bolsonaro na pandemia. E é porque lá as coisas não estavam bem. Então ele diz o seguinte, que é esse ex-jornalista, figura corrupta da imprensa, na tentativa de devolver Bolsonaro, de defender Bolsonaro. Seu padrinho criminoso, trabalha sempre com fake news. Atenção, ele estudou em Harvard. Chega a ser ridículo sua submissão e defesa dos crimes cometidos por Bolsonaro. Vamos com essa aula prática de português. Olha aqui, Ciro, chega a ser ridículo sua. Ou é masculino ou não. Submissão não combina, não concorda com ridículo. Nem defesa. Também não é uma colisão frontal. Você devia ter aprendido isso. É que foi para Harvard, não aprendeu inglês e esqueceu pouco que sabia de português. E outra coisa, submissão é submissão a, aos crimes. Defesa dos, não pode colocar as duas palavras juntos que isso é erro de português. Eu digo isso porque o Ciro vive dizendo que ele transformou Sobral num modelo de educação, a família dele, né? Educação é ensino. Quando é tudo uma bobagem. Eles usam, usam os melhores alunos das escolas, aquele truque antigo, pra participar dessas avaliações. Aí ele diz que Sobral tá um espetáculo. Como ele diz também que Sobral tem um desempenho, daí o que seria a minha fake news, Sobral tá mal e dei os dados que eu vou repetir aqui, que são verdadeiros. Ele diz que não, tá muito bem, tá aqui. No dia 29 de agosto, quando eu publiquei essa informação, Sobral tinha 141 mortes por coronavírus a cada 100 mil habitantes. O valor é quase o triplo da média nacional, 57,3 óbitos a cada 100 mil. E o terceiro maior entre as cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil. Apenas 28 dos 5.557 municípios afetados pelo coronavírus no país têm registros de óbitos piores que os de Sobral. Três. É o quarto colocado num ranking que não convém frequentar. No último boletim epidemiológico de Sobral, do dia 30, tá lá. 11.583 casos confirmados de coronavírus e 296 mortes. Um desempenho péssimo, péssimo. Pra quem disse que faria da cidade onde ele vive desde a infância, que nasceu em São Paulo, no interior, ele disse que faria de sobrar um modelo de combate à epidemia e quebrou a cara mais uma vez. Eu não me incomodo com o Ciro Gomes pelo seguinte, ele fica dizendo que o Bolsonaro, que era a volta de uma ditadura, que ele apoiou. Ele começou a carreira, vou dar aqui o perfil não autorizado e resumido do Ciro, ele começou a carreira como candidato a deputado estadual pelo PDS, que foi o sucessor da Arena, que apoiava a ditadura militar, que o Ciro foi tanto detesta. Aí, num momento de sentimentalismo, ele tem um a cada 10 anos, ele disse que fez isso porque o pai era do partido. Confessou que a família, então, sempre se envolveu com uma boa estirpe de coronéis de Araque. Sempre se envolveu aí com o que não devia. Ele seguiu o papai nessa. Depois, sem que o pai intervirisse, o Ciro passou pela rotatividade de motel, né? Ele passou pelo PMDB, pelo PSDB, pelo PSB, pelo PPS, por um tal PROS, que eu nem sei se existe ainda, e hoje está causando motivo, provocando vergonha no PDT. Eu não vou falar do que faz o irmão quando pega uma retroescavadeira, eu vou ficar rememorando aqui os xiliques que tem o Ciro Gomes e que são motivo de piada, não de medo. Eu só vou lembrar que ele acabou de inventar no começo, inventou no começo da epidemia, o que eu chamei de pranto convulsivo sem lágrimas. Quando ele tentou mostrar que estava emocionado com o destino dos brasileiros desvalidos, que seriam atingidos pela Covid-19, é um assunto seríssimo, e ele tratou, todos vimos o vídeo. Não, eu me preocupo, me causa angústia, ele não consegue chorar. Não consegue chorar porque o cara define a cidade de que ele foi prefeito como puteiro a céu aberto. Isso é uma vergonha. Um sujeito que usa palavrões aí, mas em momentos indevidos, inconvenientes, ele não sabe se comportar socialmente, porque ele seria elegante com os jornalistas. Vocês agora reiteram o que disse, repito que o Ciro Gomes não é chegada fake news, ele mente mesmo. Ele gosta de citar números precisos. Cuidado com o político que começa a falar, 4.234 casas eu construí, tudo mentira, tudo mentira. O político normal, ele dá o número redondo. Quando começa a dar isso aí, é que nem malandro golpista, é que gosta de citar centavos, que a gente sempre esquece. Então, eu só digo o seguinte, eu tenho um prazer enorme em ver o Ciro com o xilique. Ele fica se dedicando ao tipo de trabalho que ele é mais eficiente, é derrotar o candidato Ciro Gomes. Ele é candidato à presidência pela quarta vez. Vai bater o recorde, que era do Lula, que vai perder de novo. E vai perder, porque é um grosseiro que mente e que acha que ainda infunde medo em alguém. Olha, nem o pessoal de Sobral, que fica exposto ao comportamento autoritário da família Gomes, teme hoje o sujeito que ele sim tem um comportamento que é marcado pelo ridículo. Só. Tchau.